Ok Acho que já deve ser a milésima tentativa De gravar esse jogo Porque tudo tá errado Mas acho que agora vai dar certo É mais um episódio dos jogos de carta Agora com outro jogo de androide Chamado Card Crawl Um joguinho Simples, porém não tanto Que usa um baralho Bem parecido com um baralho padrão de jogar cartas Jogar canastra, pife, truco Etc Ele tem uma Uma diferença maior Que ele tem em cartas especiais Que vão sendo habilitadas conforme eu jogando Bastante E dessas cartas Mesmo que eu tenha várias Cada partida que eu jogar no modo normal Vão vir 5 delas Aleatórias E apesar de ser só 5, o resto do baralho é todo igual Isso altera demais a dinâmica De cada partida Começando aqui a partidinha A ideia é simples Eu tenho O meu personagem aqui embaixo Com 13 de vida Zero dinheiro Que é a pontuação A moral é que além de conseguir Passar Das fases Que na verdade não é fase Além de conseguir ganhar a partida A ideia é tentar ser um score maior Até porque escolhe o dinheiro Pra Pra habilitar as cartas melhores depois Tem dois espaços Pra item nas mãos E um na mochila Nas mãos São os itens Que eu posso usar Por exemplo Esse escudo E Por exemplo poção Ou dinheiro Que eu tenha colocado na mão São usadas E eu libero aquele espaço Para combater Eu ou ataco um monstro Ou puxo um monstro Pra ele me atacar Se eu puxo um monstro Eu posso atacar direto em mim Ou no escudo Aí como aquele bicho tinha 7 de vida Ele atacou o escudo Sobrou 3 E os outros 3 passou pra mim Também posso pegar uma espada Aqui e atacar o bicho E eu removo do poder dele Agora ele vai me atacar com 1 E É isso que o jogo faz Ele começa com um baralho e 52 cartas E eu tenho que conseguir Passar por todas elas Não é sempre que consigo terminar a partida Porque às vezes Dependendo da ordem das coisas E O quanto Assim avarenta eu tô Pra tentar vender item por dinheiro Eu posso Entrar nos bicos sem saídas Onde Eu não consigo Continuar a partida E eu tenho que morrer Essa é uma das cartas especiais Se eu usar ela Eu Volto essas cartas todas Pro baralho E saco outras novas Mas elas não vão ser descartadas Então elas ainda vão voltar Em algum momento Vou vender aqui Deixar isso aqui Agora que tem Dois bichos desse Pode ser um bom momento Pra usar isso aqui Isso aqui Eu ganho vida Conforme o poder do bicho Ou A força do item Parece útil Parece útil Que helped Vou vender aqui E isso aqui Eu só devolvo uma carta Pro baralho Quando eu tá com uma espada mais forte Que o bicho O que sobra Não vai ao lugar nenhum Então não foi muito eficiente Essa jogada Mas é o que eu podia fazer de melhor Esse poder aqui Eu ataco O monstro conforme o tanto de vida Que eu Não tenho do meu máximo Então quanto mais fraco eu tiver Melhor Isso vai ser útil daqui a pouco Vou usar pra matar um desses aqui O que eu escudo é melhor Porque se eu Puxo um bicho que é menor A sobra Pelo menos Não vai embora Isso aqui Transforma um item Em uma poção aleatória Hum Não quero não Bichinho aqui Moedinha aqui Vou vender essa poção Fraca E botar maior aqui Hum 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 Eu quero saber Se eu consigo transformar Uma moeda Em poção Sim E eu vendo ela Por mais dinheiro Do que a moeda era Agora só tem mais duas cartas Vou vender aqui E ver o que que vem Ai Acho que eu morri Não Não morri Mas quase Ok Com esse Dinheirinho Que foi ganho Nas partidas Já deve dar De comprar Uma carta nova 111 Ah Eu sou obrigado A pegar em ordem As primeiras Aqui Ok Ok Mais uma As partidas São muito rápidas Comparado com os jogos Que eu tenho jogado Um Hum 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 Vamos lá. 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 Eu não aguento o golpe daquele bicho ali. Ok. Acontece. Vamos lá. 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 O que é isso? 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 Ok O que é isso? 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 O que é isso... Eu vou ver... Ele mostra aqui, não, 35 cartas, eu acho que 10 são habilitadas no modo free, no modo normal, para todos os outros modos e todas as cartas, aí o jogo é pago, uma in-app purchase, que eu acho que foi 10 reais, eu não lembro, para mim vale a pena, porque eu gostava muito do jogo, ainda gosto, mas eu achei tão legal que eu achei que merecia o dinheiro. E aí neste modo aqui, construído eu escolho 5 das cartas que eu tenho para fazer o deck. Vamos ver como é que sai com esse baralho. Vamos ver como é que sai com isso. Tá vindo muita carta, boa de início, quando começar a vir os monstros, vai vir só monstros, possivelmente. Vamos ver como é que sai com isso. Vamos ver como é que sai com isso. Eu posso sempre pagar aqui 5 vidas Pra fazer um redraw dessas 4 cartas Mas só quando eu não tiver ainda mexido em uma das 4 cartas da mesa E depois que eu faço isso uma vez, a próxima é mais cara E depois mais cara e sempre mais cara Certo, aqui eu já posso tentar usar esse escudo aqui Usando Bash, meu escudo virou uma arma E eu posso usar ele várias vezes Porque cada vez que eu atacar ele perde um poder Então eu posso, por exemplo, atacar aqui E ele fica 4 Eu posso usar isso aqui e por aí vai Posso atacar aqui, 4 Depois 3 Depois 2 Depois 1 1 2 2 3 4 4 5 5 6 6 7 8 7 8 8 9 10 10 10 10 10 11 10 11 10 11 11 11 15 15 16 20 16 17 20 20 18 Vamos lá. Nossa. Só mais uma carta. É, não foi muito boa apontação não. É bom que ele mantém os scores separados para cada baralho, porque obviamente não tem assim um balanceamento correto de poder, digamos. As cartas, quanto mais caras, elas ficam muito melhores elas são. Então dependendo do modo de jogo, tem score separado, dependendo do baralho, ele mostra você fez tantos pontos com esse baralho e tantos com esse, para ter uma noção. Acho que eu joguei quantas partidas? Quatro, cinco. É o suficiente para entender a moral do jogo. Eu considero ele um dos melhorzinhos, assim, jogos mais divertidos para se jogar no celular quando não tem muito tempo para jogar alguma coisa e quer jogar algo que pense um pouquinho e não só clique ou só passe tempo, assim, aqueles jogos de faz uma coisa, espera amanhã, faz outra coisa, espera amanhã para recarrega a energia. Esse aqui enquanto tiver vontade de jogar várias partidas. E eu acho que é isso daí. Ficamos até o próximo card game.